5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Piranha do Pão, que seu dia é o dia Viu a crocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os tralha tá com dinheiro e o pavê pelos cordão Elas gostam e sentem a atração dos menó Que tá no plantão, que como o chão que sentia Esse é o dia Toma com o cadão, o menor do plantão Toma com o cadão, o menor do plantão Então Toma com o cadão, o menor do plantão Então Toma com o cadão, o menor do plantão O 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Piranha do Pão, que seu dia é o dia Viu a crocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os tralha tá com dinheiro e o pavê pelos cordão Elas gostam e sentem a atração dos menó Que tá no plantão, que como o chão que sentia Esse é o dia Toma com o cadão, o menor do plantão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri